Música Essa é a história de um mulato brasileiro Da malandra jaqueta do Rio de Janeiro Presta atenção no nosso conto e vê se não dorme no ponto Pra história que eu vou contar primeiro Eu busco no mais velho dos terreiros e tambores E assim fico mais forte enfrento medos e minhas dores No mundo de dinheiro não se tem mais valores Não se separam por classe, cores, escravos e senhores É conquistar o meu espaço Eu olho pro futuro sem esquecer o passado Quem se rebaixa se mesmo quer ser é elevado Nos querem de humildes para sermos humilhados A rua cobra e como cobra Mas ajudar que é bom, ninguém ajuda É fora, tu gosta de dinheiro, né? Carro importado, pulseira de área VIP Uma puta do lado Eu vou é de ciata, velha guarda da portela Falou de João do Vale, de Zequete, Manasseia Falou de coisas simples, falou do meu lugar Eu falo do meu povo e da cultura popular Vai ver É que eu luto e não me rendo Caio e não me vendo Não recuo nem em pensamento Eu sigo o movimento que pra mim é natural De resistência cultural Eu luto e não me rendo Caio e não me vendo Não recuo nem em pensamento Eu sigo o movimento que pra mim é natural De resistência cultural O bicho pega dema aqui na selva de pedra Tipo o lixo deles Abraçou, já era Te torno militante com medo de militares Cago na odologia e joga é de capuzares Sou moleque sinistro Entrego meu suor Pelo que eu tenho visto Só faz de mal a pior A paciência é curta É ignorância tanta Você até mata o leão Mas não foge das antas A rua cobra E como cobra Mas ajudar que é bom Ninguém ajuda É foda Nas ruas desse mundo Eu só quero andar Toda vez que eu dou Eu faço um mundo Sai do lugar Buscar na sua própria vida A matéria é a prima Eu posso até cair Mas dou a volta por cima Como a chama na lenha Eu me infamo e me consumo O que eu toco vira luz Deixo o carvão e fumo E canto Eu luto e não me rendo Caio e não me vendo Não recuo nem em pensamento Eu sigo o movimento Que pra mim é natural De que, Gê? De resistência cultural Eu luto e não me rendo Caio e não me vendo Não recuo nem em pensamento Eu sigo o movimento Que pra mim é natural De resistência cultural De resistência cultural Resistência cultural A vilinha demonstra Que pra mim é natural É natural É natural Sur a-se deosh Saiva e natural E aí, lembra de mim? Pô, não lembro não, parceiro. Primo do Maitó. Tá ligado não? O bagulho é sair pra roubar esses filhados da puta, irmão. Encher a cara deles de tiro, irmão. Pô, desde o menor que eu te falo isso, mano. Tu é, porra, estressadão, cara. Isso que eles querem de nós, tá ligado? Nós temos que quebrar eles, diferente. Nós temos que fazer arte. Fuma aí, ó. Tá ligado? Já é, então. Vou roubar e vou dar dinheiro pra tu virar artista dessa porra.